É dia de festa! Muita festa! Chega mais, João Kleber! Tem gente no Brasil que fala que você é bissexual. É verdade ou é mentira? Você se inspirou em algum chifre que você levou pra fazer o teste? Para, 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 para! E também tem muita torta, meleca nessa guerra de belas contra-feras. Chega mais, nesse domingo, às seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Tchau!